Bom dia, sou a professora Edilma Esteva, estou aqui hoje para a nossa segunda aula de Geografia do terceiro ano. Hoje nós vamos falar de diversidade cultural. Já pararam para pensar o que é uma diversidade cultural? Então vamos lá! As pessoas possuem estilos de vida diferentes, de acordo com o lugar que moram, seus costumes, suas tradições e diversidade cultural. Por isso, nossas diferenças estão relacionadas com os lugares que temos relações de identidade e afetividade. Por exemplo, o nosso corretivo escolar. Nós chamamos de corretivo, tem regiões e tem lugares que eles chamam de errorex, branquinho, fraudulento e toque mágico. Isso se dá pela cultura de cada região. E aí, já pararam para pensar? Porque o nosso estilo de vida é diferente? Nossas roupas, nossos hábitos, nossos costumes, nossos costumes, são iguais ou são diferentes de acordo com o lugar ou a região em que moramos. Quais são os hábitos do seu dia a dia que são heranças culturais dos seus familiares? Essas características, essas diferenças, são consequência da nossa diversidade étnica que existe no nosso país. O Brasil apresenta uma população bem diversificada. Essa característica é consequência do processo de ocupação do nosso território, que já era habitado pelos indígenas quando os europeus, homens brancos, aqui chegaram. Ocorrendo assim, a miscigenação, mistura de etnias, resultando no caboclo, pardo, mulato e cafuso. Outro fator que ajudou essa variedade ética no Brasil foi o intenso fluxo migratório dos árabes, japoneses, entre outros. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, classifica a nossa população brasileira Comparando em cinco tipos diferentes de raças. Os brancos, os negros, os pardos, amarelos e os indígenas. E você? Você está classificado em qual? E a nossa cultura? A nossa cultura, ela é muito rica e diversa. Isso se dá pela formação geográfica e histórica do nosso país. Já pararam para pensar como nasceu a nossa cultura? Podemos dizer que a nossa cultura originou dos povos indígenas, e isso, dos índios, que já habitavam o nosso território quando os portugueses aqui chegaram em 1500. Os índios, donos de uma extensa cultura. Já no século XVII, os negros que aqui chegaram, tragos pelos europeus para trabalharem como escravos nos engenhos de canas de açúcar, esses trouxeram elementos da sua cultura, como a culinária, a música e a sua religião. Por sua vez, no século XIX, aconteceu o processo migratório, composto pelos trabalhadores italianos, que vieram trabalhar nas lavouras de café. Assim, toda essa vastidão de povos provocara a formação da nossa cultura tão variada, de tantos tipos diferentes. Por isso, existe em cada lugar uma pessoa de um tipo diferente, uma cultura diferente, uma etnia diferente. Essas diferenças presentes dentro do nosso território é a combinação de vários povos, que contribuíram fortemente para a formação plural da nossa cultura. Assim, podemos entender o porquê de tantas pessoas diferentes. Entender que ninguém é melhor ou pior do que a outra, por causa da cor da sua pele, da sua religião ou da sua classe social. Cada um tem a sua etnia, cada um tem a sua cultura. Agora, vocês vão ver um clipe de uma música, e depois, vocês vão, lá no blog, realizar as atividades de vocês. E até a próxima aula. Beijos! O que é que você está assim triste? Porque meu amigo não quer brincar comigo. Ai, mas por quê? Porque ele se acha muito feio e não quer aparecer pra ninguém. Ai, meu Deus! Tchau, 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 tchau! Se tem bigode de foca, e se tá mando ar, parece bem estranho, hein? Tchau, 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 tchau É tão lindo Se tem bigode de foca, nariz de tamanduá Parece meio estranho, né? Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, é tão bom se gostar E eu adoro, é claro, por mesmo é a gente encontrar Um bom amigo Tia, é legal ter um amigo maravilhoso Mesmo que tenha bigode de foca, até nariz de tamanduá E orelha de camelo, né? E orelha de camelo, é É mesmo, orelha de camelo, mas é amigo, né? Se é amigo, não precisa mudar